Que Jesus lhe conceda um dia de muita paz. Precisamos orar mais. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6,5 O grande evangelista Dr. Billy Graham disse Jesus orou brevemente quando estava no meio da multidão. Orou um pouco mais quando estava com seus discípulos. E orou a noite toda quando estava sozinho. Hoje, muitos no ministério tendem a reverter essa ordem. Há dois destaques neste ensino de Jesus sobre oração. Primeiro, um cristão é alguém que ora. Jesus disse Sabemos que a oração é um exercício espiritual usado em todas as religiões, inclusive nas religiões pagãs. Os homens oram aos seus deuses, ainda que sejam falsos deuses. Um cristão precisa e deve orar. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. Por meio da oração, falamos com Deus da nossa gratidão, das nossas necessidades e, acima de tudo, temos comunhão com Ele. Por meio das orações, vitórias são conquistadas, inimigos são desbaratados e circunstâncias adversas são revertidas. Por meio da oração, enfermos são curados, cativos são libertos e perdidos são salvos. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A segunda lição que temos é que o cristão não ora para chamar atenção para si. Os hipócritas fariseus faziam orações para mostrar uma aparente piedade e serem admirados pelos outros. A oração não é um discurso de ostentação diante dos homens, mas um derramar do coração diante de Deus. Orar é deleitar-se em Deus, mais do que rogar as bênçãos de Deus. Deus é melhor do que suas bênçãos. Se a oração muda uma situação ou não, uma coisa é certa. A oração nos muda. A certeza que eu tenho é que preciso orar mais. E você, vamos orar, Senhor, que possamos derramar os nossos corações na tua presença e nos deleitar na comunhão contigo através da oração. Senhor, abençoa e guarda todos os nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.